Estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos jogar Roblox, um jogo, um jogo como é que se chama? Raidon Egini, né? A gente já jogava no Roblox, o Raidon Egini e o Raidon Egini, mas na verdade é Raidon Egini, Egini, assim. Então, vamos lá. Ah, estou... Graças... 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 Da Galerinha Games Estou gravando para o Canal Theo Galerinha Games Estou gravando O canal está com a galerinha 1 1 1 2 2 1 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Salve, gente. Estou dando salve assim, não sei porquê, mas eu estou dizendo. Salve. Então eu vou colocar o meu nome aqui, né, aqui, ó. De... 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 Deu... De... Decleirinho aqui. Deu... Decleirinho. Tá, ele se vem, então eu tô indo. Eu acho que ele ficou ali. Não, ele caiu mesmo. Já sei o que vou fazer. Tá, ele se vem, então eu tô indo. Adeus, mundo. Vai, entra, 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 entrei. Agora, vou fingir que eu caí. Vou fingir que eu caí. Eu caí, só que na realidade, eu estou aqui. Desculpa, todo mundo. Desculpa, todo mundo. Desculpa, todo mundo. Vamos voltar para lá. Gente, aqui. Meu Deus, tem um monte de gente. Vai, isso. Agora eu. Eu vou cair aqui. Eu vou cair aqui. Eu vou empurrar essa menina aqui. Eu empurrei. Pronto. Falta. Falta. Eu. Agora falta... Eu. 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 Vim aqui. Clicar em. Clicar em. Charm. Deu o nome da pessoa. Ele. 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 do. lmos. Ele. Ainda bem que vocês me ajudaram para não poder me machucar. Então, vamos voltar. Eu. Ele. 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 Socorro, gente Ai, eu fui pro espaço Agora eu tô caindo, socorro Deixa o like pra me ajudar, obrigado Aqui eu vou dizer pra eles Estou Estou gravando pro canal Estou gravando pro canal Tela Galerinha Games Estou gravando pro canal Tela Galerinha Games Do, 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 do oi gente eu acho que eles estão querendo salve então né tá mudando pra eles meu Deus se você jogou esse jogo e conseguiu fazer isso deixa seu like e se você não deixou seu like e se inscreve se você não é inscrito porque tem pessoas que ainda não são inscritas que assistem meus vídeos que são 53 ou mais eu acho que tem 163 pessoas que não são inscritas então já vai se inscrevendo quem não é inscrito para gente chegar a para gente conseguir 900 inscritos ou também 90 inscritos a minha meta é 100 ai socorro não 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 a palavra capitão gente baixa gravidade tá gente abaixa a gravidade oi já tem seu like e se inscreva, porque vamos finalizar o vídeo, vamos finalizar o vídeo e antes de finalizar o vídeo